A gripe, inclusive, gente, já começa a afetar o sistema de saúde. Na última sexta-feira, inclusive, nós falamos aqui, nós conversamos com os diretores do Hospital Auxiliadora e na ocasião eles falaram sobre o número de profissionais da saúde que estão afastados por conta de sintomas gripais. Isso, inclusive, pode acarretar no andamento da caravana da saúde, na realização das cirurgias eletivas que ficaram tanto tempo suspensas por conta da pandemia, por conta dos casos de Covid. As cirurgias foram retomadas, ainda em número reduzido. Agora o governo do estado lançou a caravana da saúde para poder diminuir a fila de pacientes aguardando por esses procedimentos, mas esses procedimentos podem sofrer um atraso no seu início devido à quantidade de pacientes que estão afastados. Para vocês terem uma ideia, o aumento de casos de síndrome gripais aí na cidade tem afetado, inclusive, na linha de frente dos profissionais com a Covid-19. Aqui em Três Lagoas, vários profissionais já foram afastados e isso tem comprometido, inclusive, o atendimento. A Tati Sim, ela preparou uma reportagem para a gente falando um pouquinho mais sobre este assunto. O surto de vírus gripais, como o novo coronavírus e o da influenza A, que já atingiu a mais de 530 moradores de Três Lagoas, também tem provocado outro efeito. O afastamento de profissionais da saúde que trabalham na linha de frente. Ao menos 30 profissionais, como médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, que atendem nas unidades de saúde, nas clínicas públicas e na UPA de Três Lagoas, chegaram a ficar afastados na primeira quinzena de 2022. A secretária municipal de saúde, Helene Fúrio, admite, a ausência desses trabalhadores já compromete o sistema. Sim, compromete, compromete bastante. Nós temos unidades onde metade dos servidores foram afastados, então nós tivemos que fazer alguns remanejamentos de outros setores, médicos plantonistas, para atender nessas unidades, para que a gente não precisasse fechá-las. Profissionais do único hospital que atende pacientes do SUS na cidade, o Hospital Auxiliadora, também sente os impactos. 20 profissionais da linha de frente estão em quarentena desde a semana passada. Olha, hoje, no nosso último fechamento, eram mais de 30. Só que todos os dias esses números, eles mudam. Mas hoje, nesse momento, nós temos especificamente 32 servidores afastados. De acordo com a própria secretária municipal de saúde, para minimizar prejuízos e evitar um colapso no sistema público de saúde, a administração municipal tem feito o remanejamento de trabalhadores do setor e contratações em casos mais específicos. Sim, na verdade, essas contratações temporárias de urgência e emergência, elas sempre existiram durante o ano passado. Nós fizemos várias contratações no mês de dezembro e agora em janeiro também. A gente continua com essas emergências. Então, nós usamos dessas contratações temporárias para que a gente consiga manter todo o nosso serviço, atendendo toda a população. Por outro lado, a administração municipal tranquiliza e reitera que no combate à proliferação dos vírus, periodicamente, os profissionais da saúde passam por testagens e são afastados ao apresentar qualquer sintoma característico, tanto da covid-19 quanto da influenza H3N2. que a gente consiga ter que fazer o nosso serviço,